Ô, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos jogar Free Fire, beleza? Beleza. Então, beleza. Vamos jogar. Ah, pela parte, eu sou tão bom que eu consegui adicionar a menina que você ia agadear e entrei no grupo pela sua live. Ô, Alegre, tu tem quantos anos? Eu? É. Eu sou seu fã, tenho oito anos. Ah, tenho oito anos, né? Nossa, que fofinha que você é, né? Ó, pela parte, você acha que minha roupa tá aqui, né, caminhoneiro? Eu quero ser caminhoneiro. Tu quer ser caminhoneiro? Olha a minha roupa aqui, você acha que tá parecido? O teu sonho é ser caminhoneiro? Aham. Eu aprendi isso com você, eu aprendi isso com você na live. Você é jogador de lixo. Eu te... O que que tu falou? Você é me adiciona pela parte, eu vou chorar. O teu sonho é ser caminhoneiro? Não, eu vou ser jogador de lixo. Ah, tu vai ser catador de lixo? É, eu aprendi com você na sua live. O que? Meu sonho é pela parte. Um bom sonho, um bom sonho, mano. Um bom sonho. Aham. Meu sonho, você tem o ID do Nobru? Ó, pela parte. Ó, meu Deus. Você falou do Nobru, velho. Você falou do Nobru aqui na frente. Você tem o ID do Nobru? Eu tenho o ID do Nobru, alegre. Eu tenho. Ó, pela parte, saber que você é melhor que o Nobru, melhor que todo jogador? Sim, eu sou... Ó, velho, não fala o nome do Nobru, não. O Nobru é bem horrível. Nossa, Nobru. Nossa, Nobru, velho. O Apelapato é melhor que todo jogador Apelapato. Me dá um... Me dá um... Me dá um passe, Apelapato. Eu te dou um passe, alegre. Eu te dou um passe. Oxe, eu também quero. Tá fácil? Não, não, não tá fácil. Ó, se nós der buia, se nós der... Que? Não, eu vou dar o buia e vou dar mais uma coisa. Apelapato, você vai me dar um passe? Apelapato, eu consegui adicionar menina pra menina. Pra me chamar pra eu jogar com você. Apelapato, eu te amo. A Apelapato, tá orando muito, Apelapato. Aham, tô orando. Apelapato, você me dá uns presentes, tipo, ninja preta e a risadinha. E o pato, você me dá... Tá pedindo demais. Tu quer a calça... Tu quer a calça angelical também? Porra, eu quero, eu quero. Quer mais o quê? Me dá a calça angelical, eu te amo. Tu quer também? Tu quer também a skin do Selvagem? Quero. Tu quer o conjunto ninja preto e ninja branco? Apelapato, você tem código do... Você tem código do top criminal? Tenho código do top criminal. Podia me dar. Dou também. Apelapato, eu tô falando que o Pepe é melhor do que você, hein? Não, não. Eu falei não, eu falei. A Apelapato é melhor do que você. Não, eu falei de você, não. O chat, o chat. Apelapato! Manda o bandeirão, manda o bandeirão. Vou mandar. Eita, apelapato, Davi. Não, eu vou chorar, mano. Não chora. Não chora, senão vou ter que te dar presente. Chora, chora. Chora, toma, toma, toma. Ai, tu tá dando soco na cara dele? Isso mesmo! Tu tá batendo na criança? Apelapato. Apelapato, não tem como eu poder chorar pra se não é cair com você. Aham. Apelapato, você sabe qual que foi a luta pra eu jogar com você, cara? Apelapato. Eu tive que fazer muita coisa, tive que dar... Mano, eles já falaram mais de cem vezes o nome Apelapato. Apelapato, eu te amo, eu te amo. Eu amo ele mais. Ai, eu bati meu dente com o dente, chat. Apelapato. Mano, eles vão falar mais de mil Apelapato nessa partida. Oi. Ai, meu dente. Você pode ser meu Abby, pai? Tu quer ser... O quê? Você é meu Abby, pai? Tu quer que eu seja teu Abby, pai? Sim, pode ser. O Apelapato vai ser a nossa capivarinha. Oxi. Eu não vou querer com a diguinha, não vou querer nada. Só vou querer, eu passo. Tá, eu posso ser teu pai? Eita, interesseiro da miséria. Tá, eu sou teu pai, né? 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 É, então fica quieto. Então fica quieto agora. Fica quieto. Fica quieto. Papai. Não, fica quieto. Mandei você ficar quieto. Você tá de castigo. Tem que ficar quieto por cinco minutos. Abby, pai. Eu vou acordar, pai. O que você tá, sou? Minha live tá no trevisão. Fica quieto. É a live do Abby, rapato. Ó, tu não tá me escutando, né, filho? O que é ele? Ó, Pelapato. Oi. Ó, Pelapato. Ó, Pelapato. Toma aqui, toma aqui um bagulho aqui. Toma aqui, toma aqui. Vocês estão fazendo eu odiar meu nome. Vocês estão fazendo eu odiar o Abelapato. Para, só não fala... Não fala mais Abelapato. Fica parada, Abelapato. Fica parado. Ah, cara. Vocês me trancou. Ai, vocês me trancou. Ah, vocês me trollou. Vocês me trollou. Ó, Pelapato. Só gastando o Dima, dando ninja preto, passes, é Pelapato. Aham. Me dá um ninja preto por tirar essa minha roupa aqui de caminhoneiro. Ô, vamos fazer o bug de ficar invisível. Vocês sabem fazer o bug? Tem cara aqui, tem cara aqui. Bora, 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 bora. Bota o café logo. Bora, Pelapato. Tem cara aqui, tem cara aqui. Foca, foca, foca. Bora, bora. Falei? Finge que vai. Finge que vai. Nossa, botei muito na Ana. Ai, Ana. Vem, me bota sem a missinha. Nossa, botei muito na Ana, velho. Que isso. Aham. Você é tão presente. Eu já falei que eu dou, né? Olha o outro aqui. Bora, Pelapato. Boa. Botei na Voltan. Botei na Voltan muito, vocês viram? Eu vi, eu vi. Tu viu? A Pelapato é de Chico. Aham. A Pelapato é de Chico. Passa seis. Passa seis, vagabundo. Vai chamar o cara de vagabundo, eu não sei. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, vem cá lá, vem cá lá. Chama a Pelu de vagabundo. Bora, se não, bora, se não. Ah, o cara me chamou de vagabundo aí, velho. Aí é foda. É brincadeira, Pelapato. Ah, ninguém me protege, velho. Desculpa, eu não... Ah, bem. Ah. Ó, Pelapato. Oi. Você vai me dar o passe, é sério? Eu vou te dar o passe, criancinha de oito anos. Ó, Pelapato. Da onde? E esse... E esse peitorão aí do Turzinho aí, no... Na sua live aí. Tem cara aqui, foca. É o que eu gosto. Ó, Pelapato. Ó, Pelapato. Depois eu posso ver se é o Elfim. Depois eu posso ver se é o Amigelical. Aham. Vamos usar a chupeta aqui, ó. Escuta a minha call. Vem, vem, vem aqui, ó. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar, filha. A Pelapato tá em coveitoral na live. Obrigado, Paulo. Obrigado, pai. De nada, filha. Paulo, é complicado. É não. É complicado. Olha aí, pai, porra. Ele falou pai. Eita. Ô, eu não consigo salvar. Salva ele aí. Salva ele, esquisito. Aí. Esquisita, Pelapato. Que isso? Sou seu fã. E Pelapato, se eu matar um, você me dá um codiguinho? Não, tem que matar dez. Aí eu te dou um codiguinho. Eita. Tem que matar todo mundo. Olha, Pelapato. Vou te dar o passe, filho. Você quer que eu fale quantas vezes que eu vou te dar o passe? Criança é foda, velho. Criança é foda. Eu tenho o seu. Calma. Vou silenciar. Vou silenciar por um momento, velho. Chate, como é que pode, mano? Eu não aguento mais escutar o meu nome a Pelapato, viado. Eu não aguento mais a Pelapato. Eu não aguento, viado. Como é que umas crianças conseguem fazer isso comigo, cara? Ai. Preciso de parede de gel. Cara, mas deve ser muito top essa criança, né? Ô, esse cara aqui é pro player. Ele atira agachando e foda-se, ó. 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 Ah, ele pinou pra tu ver. Nossa, atacando porra e sendo que nem tem gelo. Mas é burro, né? Boteco. Aí, ó, boteco do caralho. Ficar um pouco mutado, chate. Ficar um pouco mutado. Os caras, as crianças ali, é... É da hora ser criança, mano. Vocês têm que entender também, né, chate? É criança, mano. O cara tem oito anos, velho. Quando eu tinha oito anos, o que que eu fazia? Comia tatu, velho. Comia tatu. Enchi o saco da minha mãe. Ficava com o N na sala igual um idiota. Tá ligado? Tinha um problema na cabeça. Tipo criança, mano. Criança não sabe o que fala. Toda hora vai ficar pedindo. Porque tá emocionada e era assim, velho. Porra, eu com oito anos, eu assistia... Mano, quem que era a minha crush com oito anos? Eu tinha... Ah, pera. Quem que tu gostava quando tu tinha oito anos? Mano, eu gostava da Mônica, velho. Minha crush era a Mônica. Queria ficar com a Mônica. Pra vocês verem, mano. Criança é assim, velho. Tem que parar, pô. Ah, quita, quita. É criança, pô. Criança. Se é um marmanjo, pá, a gente tem que entender. Não, é um marmanjo. Mas é criancinha. Tem oito anos, pô. Pegou a visão, chate? Eu gostava da professora? Que isso, Souza? Aí já é na minha adolescência, né? Na minha adolescência. Ô, vou ter que jogar pra direita aqui, chate. Esse cara tá de arma tributada. E os caralho ali. Eu sou a Mônica, B. Ai, tia. Oi, tu me tira de onde? Meu Deus. O cara só me deu peito, chate. Que porra é essa? Ah, vai tomar no cu. Eu tô sem kit, chate. Morri. Vai tomar no rabo. Salva eu, salva eu. Não dá kill pra esse filho da mãe. Salva eu. Isso, 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 isso. Dá kit, dá kit, dá kit. Dropa aí na la rola alguma coisa. Salva, salva. Mano, era pra tu dar kit depois que tu me salvasse, né? Desculpa. Valeu. Eu gostava da minha... Ah, qual foi isso? Ô, como é que tu não morreu ainda, viado? Eu sou invencível pela parte. Caralho, vai pra safe, irmão. Vai pra safe. Eu tô tentando te ajudar, cara. Então vem e me salva, acho que vai dar tempo. Mano, não é possível. Tu tem chupeta? Tenho não. Então vai pra safe, vai pra safe. Eu tô puro, eu tô puro. Caralho, como é que tu saiu vivo, cara? Vai, mano. Me pressiona o papo fazendo mulher. Tem ó pela patinha do poder do treinador. Caralho, como é que o cara saiu vivo, cara? Que porra é essa? É o seu poder do treinador pela patinha. Qual o teu crush hoje em dia, B? Ah, daí não vai. Daí tá querendo saber demais, né? Você tem que conhecer, velho. Você nunca conhece aquela na vida, a pela pata. Olha, eu gostava da Mônica, velho. Eu via aqueles dentes dela, aqueles dentão. Fala, caralho, que dente bonita. Você já jogou com o Mega hoje, a pela pata? Não joguei ainda, shots. Ó pela pata. Ó. É o Elgato? O Elgato? O cara já tá falando do Elgato, velho. Do Elgato? O Elgato eu não conheci, não. Quem que é o Elgato? É, o Elgato é Elgato. O Elgato é Elgato. O rei da lança. O rei da lança eu conheço. E o rei da lança é o Apelapato. É o Gato. Ah, Apelapato é o rei da gatinha. O rei da lança é um índio. Oxi. Começa não, começa não. Começa não, começa não. Partiu, partiu. Cheguei tarde, Abela. Chegou, né? O que a coreana tá mandando? Pica-pau, coreana? Caraca, velho. A coreana tá mandando pica-pau, velho. Eu nunca joguei com nenhuma influência nessa minha volta. Eu acho que era intensa. Atenção. Quebra, 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 quebra. Ah, Apelapato. Ah, Pelépeto. Você passou o livro da galharia de parir. Lembra, lembra. Tem que ganhar, hein? O que eu vou pedir é o verificado. Porque eu já fiz várias jogadas de rei e ela nunca me deu a porra do verificado. Quem não te dá verificado? A garagem. A garagem não te dá verificado? Ah, mas o Serol é ruim, pô. O Serol é fácil de matar. Ele é boteco. Também já matei o Ticat do Nobru. É, jogador de ranqueado. Nobru é boteco também. Pela parte, você viu que o Cauã tá fazendo o clipe de você matando você e o Mega? Não. Depois você olha lá o Ticat do Nobru. Ele tá fazendo o Mataram-O-Mantiti. Ele é pelo... Não vai do lado, né? Não, eu não ia dar o Rubiel no Ticat do Nobru. Não. Para, esse cara aqui é boteco. O Ticat do Nobru é muito ruim. Chico Ben, Chico Ben. Olha o cara que a gente tem aqui. Fines, fines e ferro. Fines. Para, minha coronha é triste aqui, ó. Caraca, velho A Pela passava quanto tempo Que eu tô fazendo pra tentar jogar com você Cara Se nós não der buia, vocês não vão ganhar presente Eu acho que vocês estão focando em outras coisas aí, né Bora, agora é buia, hein Bui é com muito kill Mataram, mataram o cara aí ou não? Mataram Sim, sim, sim Ai, tá me dando sono Onde gasto os pontos, pessoal? Alguma Demis, explica aí pro Victor como é que funcionam os pontos Por favor, Demis Pra que servem os pontos pro Victor? Ô, rapaz, é verdade que Tem um telador lá pra lá Sempre faz vídeo de você avaliando É verdade que você já falou que Que o pic dele é bom Acho que ele sempre deixa no início do vídeo Ó, Pela Passa É verdade que eu já o quê? Se eu vi um vídeo de você, você falou Ah, vai comprar Vai comprar Vai comprar roupa Vai comprar roupa? Ó, Pela Passa Eu sou inspirado nesse Pé com a equipe Na sua cama aí Agora O que foi isso? O que foi isso? O cara no TikTok tá Que eu te chamo de desolido Quem postou isso? Sabe quem postou isso? Quem? Quem postou isso? Foi o Mega Os caras lá no TikTok Você tem que parar De ficar acreditando nessas coisas Caramba, atário Hoje estou triste Igual foi o Brandon Ó o DK, mano Não, DK não Silva, mano Quer jogar comigo Calma, ô Silva A Belinha vai ver, mano Tomara que tu tenha mandado teu ID, mano Vai pro resto Ô, Pela Passa Tem quanto que pode mandar Pique? Ô Caraca Qual é o teu nome? O bagulho de Pique? O bagulho de Pique? O bagulho de Pique? O bagulho de Pique? O valor do valor do Pique? É Quanto que pode Pra chegar a mensagem? Quanto de dinheiro? Tu tem dinheiro lá pra mandar? Eu tenho dinheiro Mas é que eu não sei Quanto que vai Ô, Chico Peito Virou membro, chat Tamo junto, Chico Bento Chico Bento No shopping Caralho, Chico Bento Tá na minha live, mano Caralho, não pegou o carro Nesse boteco Você tá gravando pro chat? Aham Ele tem live Tem cara aí na esquerda, hein Cadê ele? Isso é a questão Mano, ela vira na cabeça da menina Ela não conta dano O que que deu? O que que deu, Alegre? Brigaram contigo? Alegre Caralho Caralho Minas e cinquenta e um Gabi, mano Você tá amassando? Aham Tem muita sense Só você e alguns influenciadores, né Que pode jogar com o mobile, né Boa noite, B Acordei agora Tava sonhando com você Me conta o teu sonho Ali cá Ó, pela pata Faz oito kill pelo menos Tem que achar os caras Pra fazer oito kill, né, Marcos Não tem ninguém, cara Oi Já tá sumindo, ué Bom, dropa no carro Dropa no carro aqui, ó Só você e alguns influenciadores, né Que pode jogar com o mobile, né É, na verdade é só os maiores É os maiores influenciadores Que pode jogar, entendeu Ó, os maiores influenciadores Que tem a rank liberada A Pela Pato Ai Morreu, morreu O cara morreu ali Galera Escuta, escuta, escuta Os influenciadores Que tem a rank liberada Os maiores A Pela Pato Gorila Esteluto E o Edizão, mano São esses quatro Que tem a rank liberada Os maiores, tá ligado Eu já caí com o Gorila Mas foi na minha conta antiga Até eu perder ela Ah Salva ali Salva ali, salva ali teu amigo Salva ali teu amigo Ainda não tem, velho Ainda não tem, velho Mas tá, 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 tá Batei um aqui A Pela Falei com você, mano Eu sei Eu coloquei agora Costa, costa, costa Ó, Pela Como que tem skin care Aqui? Inimigo perto, detectado! Ah, viado! Apela! Master! Apelo, você conseguiu desinvolver a sua... A venda! Vai tomar no cu! Pinhada aqui, tira uma fada! Que f***, mano! Que avena, cara! Avena, mano! Joga a partida, mano! Avena, mano! Para de falar da avena, cara! Supera a avena, mano! Caraca! Opa aí, vem! Enche de telador, velho! Caralho! Vai pra mil! Vai pra mil! Vai pra mil me salvar, Choques! Para esse boteco, mano! Agora vocês me tirou do cérebro! Vai pra esquerda, cara! Vai pra mil me salvar, Choques! Vai pra mil! Vai, vai, vai pra mil! Vai, vai, vai! Mete o pé, velho! Opa! Deixa eu achar que o cara veio aqui ainda, velho! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Ô, a Piela! Vai pra lojinha, pra lojinha, lojinha, lojinha! Eu vou salvar o Apela! Eu vou salvar o Apela! Porque eu vou ir dormir! Se você salvar, você ganha um passo! Quê? Se você salvar, você ganha um passo! Quê? Eu salvei o errado! Opa! Vem aqui! Vem me dar moeda! Eu salvei o errado! Meu Deus! Opa! 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 Era pôdente o salvado! Já sovei... Caralho, a Piela tá deetatado, velho! Ele garra! Lá父亮! Lá父亮! Ah, a Paia! Meu Deus. e verificado tá doendo para ter um único para mim ele é o único verificado que existe e eu não estou falando porque eu não estou falando que eu não estou falando porque Que morto eu não falo Ah não, que eu não falo Olha o cara, velho O cara tá tipo a columna, velho Bora, agora é o bui aí, tem que fazer mais de 8 kills Falei pro Gabriel ali que eu ia fazer mais de 8 kills Olha o cara caiu do céu aí, na direita Na direita, na direita Cara a costa, cara a costa Cara a costa, cara a costa Parabéns Garena Parabéns Garena Vou trocar em cima agora Marquei um Pé, dois peitos, dois capas Ah garante Ah garante Ah não tem como é salvar Não tem como é salvar Não tem como é Não tem como é salvar Não tem como é salvar Não tem como é salvar não Aí tem como é salvar Não tem Vai, e você, e você Peraí eu diminuo que eu vou te salvar Deixa eu ficar quietinho Deixa eu ficar quietinho Deixa eu ficar quietinho aí Nossa velho, tem um tiro Faz gelo, faz gelo Caralho amassou, amassou Amassou, amassou Amassou, amassou Tem cara aqui embaixo Tem que jogar pra direita embaixo Vem, vem, escuta Caraca, que bromeira com a Tana como Marquei muito o bagulho dele Boa, matou, matou Marquei Pega ele, Alain Pô, valeu a Pela Meu Deus Joga aqui, joga aqui Colocou a Pela Tem a Pela Deixa a dele, a menina é um tiro Só um tiro, só um tiro a Pela Bora, bora, bora Boa 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 Toma Toma da seleção Vinte no livepicks Vamo ver, mano Vamo ver, quem mandou vinte no livepicks Vem Caralho Avaliar meu perfil Meu Deus do céu, Froy Vamo ter que avaliar o perfil do Froy Calma Vou dar o passe agora, né? Tu ganhou, né? Ô, dá o ninja preto, por favor, velho Eu tô te pedindo, por favor, Bela Meu Deus, acabei de ver um problema aqui Eu não quero passe Eu também quero o ninja preto Meu sonho Eu só tô pedindo o ninja preto Só me dar o ninja preto Eu já tô indo dormir, mano Ele não consegue dar presente Por quê? Eu sei Tá parecido Tá parecido que ele não consegue O mais é que ele é bem O mais é que ele é bem O mais é que ele é bem O mais é que ele é bem